DGABC TV, oferecimento, Hospital Assunção. Neste fim de semana é aniversário de Ribeirão Pires e para comemorar, a Praça Central da Vila do Doce recebe o Festival de Bandas Cover. Os grupos interpretam grandes artistas nacionais como Cazuza e internacionais como a Banda Queen. Para celebrar 22 de março, o Dia Mundial da Água, São Bernardo recebe exposição e oficinas em parceria com o Winpiss. A ONG quer conscientizar a população e divulgar a campanha Salve o Ártico. Um homem conta a história de uma mulher que veste uma imensa saia cheia de bolsos, onde guarda histórias que podem decifrar a humanidade. Essa é a peça Felicidade Segundo os Felizes, que está rolando em São Caetano. Já em Santo André, a ocupação Companhia Munguzar de Teatro realiza o espetáculo Poema Suspenso para uma Cidade em Queda, que busca fazer um retrato da vida em forma de metáfora. Sucesso da Praça é Nossa, Matheus Ceará estreia nesta semana a peça Inédito para Quem Nunca Viu, no Teatro Gazeta. O artista conquista o público com seu jeito ingênuo e suas piadas. Nos cinemas, a grande estreia da vez é a Zootopia. A coelhinha Judy cresceu em uma pequena cidade do interior, mas sempre teve o sonho de viver em Zootopia, uma cidade onde todos os animais vivem em harmonia. Lá, ela vai tentar se tornar a primeira coelha policial, e vai ter 48 horas para provar que consegue ser. coelha Judy Hobbs. Pronto para criar um mundo melhor? Mais notícias de uma cidade mergulhada no meio. Por que os animais se tornaram selvagens? Estamos seguros? Esta é a prioridade número um. Hobbs, guarda de trânsito. Senhor, eu posso fazer algo útil. Se fracassar, está fora. Feito. Oi, eu vim fazer algumas perguntas sobre um caso. Deviam ter designado um policial para encontrar. Você está preso. Por quê? Por te magoar? Mas ele é testemunha-chave. Não, ele é. Ei! Vai verificar a placa ou não? Relaxa, conheça um cara. Quer agilidade e é com ele. São todos preguiças? Só tenho 36 horas para resolver esse caso. Só podemos resolver sozinhos. Não é sobre o quanto você quer uma coisa. É sobre o que você é capaz de fazer. Eu sou uma policial. Nunca se mostre tão insegura. Esses coelhos, eles são tão emotivos. Não, não, não. Não solta minha mão. Não tem outro jeito. O quê? Podemos ter evoluído, mas no fundo, ainda somos animais. Carrie, para. Não comece com isso. Está pelado. É claro, aqui é um clube naturalista. Vai até o chão. A vida real é difícil. E todos cometemos erros. Não importa que tipo de animal você é, a mudança começa em você. Vamos sair daqui. Do maior chefão do crime, o Sr. Pig. Aquele é o Sr. Pig. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Para o gelo. Paizinho! Você prometeu. Ninguém no gelo no meu casamento. Eu sei disso, meu bem, mas é necessário. Fica quieto, 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 Obrigado.